É meu time que não ganha e me mata devagar É a dor que me acompanha toda vez que vai jogar É a paz bem mais distante do que possa imaginar A saudade é que garante que chegou para ficar Tô cansado disso tudo, já tomei o surdo mudo Tanta conta pra pagar É tanta mensalidade, aluguel, faculdade Nem me salva pra sonhar Pra sonhar com essa morena E voltar pra minha terra Me casar com essa morena Ser menino até morrer É um sonho na TV Colorido pra enganar É a bolsa de valores Caderneta pra poupar Mas poupar, meu Deus, o que? Se só sobra pra comer Pra beber nem sempre dá É tanta mensalidade Aluguel, faculdade Nem me sobra pra sonhar Pra sonhar com essa morena E voltar pra minha terra Me casar com essa morena Ser menino até morrer Pra sonhar com essa morena E voltar pra minha terra Me casar com essa morena Me casar com essa morena Ser menino até morrer Pra sonhar com essa morena E voltar pra minha terra Me casar com essa morena Ser menino até morrer